As Nossas Carícias E não há mais espaço pra arrependimento, não O orgulho é ruim, vem, fica perto de mim O dia do nosso amor tem que ser todo dia Com calor e alegria e que seja assim até o fim O amor não vai ter tempestade, não Vai ter só a vontade e até pra sempre a nossa paixão E não vê o dia do nosso amor Tem que ser todo dia com calor e alegria E que seja assim até o fim O amor não vai ter tempestade, vai ter só a vontade E até pra sempre a nossa paixão As Nossas Carícias Aquelas que aprendemos juntos É o nosso caminho Ficaram perdidas Carentes de memórias De abraços e beijos De olhares sinceros Vamos deixando tudo, tudo, tudo para trás Não temos tempo pra esses desencontros E não há mais espaço pra arrependimento O orgulho é ruim Vem, fica perto de mim E a galera vem, vem, vai! O dia do nosso amor tem que ser todo dia Com calor e alegria E que seja assim até o fim O amor não vai ter tempestade, vai ter só a vontade E até pra sempre a nossa paixão O dia do nosso amor, vai! O dia do nosso amor tem que ser todo dia Com calor e alegria E que seja assim até o fim